Bom, gente, boa tarde. Primeiro obrigado pela presença de vocês. A intenção hoje é basicamente a gente poder abrir sobre a janela que está por ser aberta dia 10. E obviamente que é natural que haja muitos interesses em relação a esse assunto, que talvez o torcedor sempre tenha muito interesse em saber quais são as contratações, que são jogadores que chegam. Então a ideia de chamar vocês hoje para isso era basicamente para a gente antecipar um pouquinho, porque com a janela andando fica sempre mais difícil. A gente vive um bom momento, a gente está muito feliz com o momento que o clube está vivendo e isso obviamente deixa a gente sempre com mais convicções ainda do que a gente vinha fazendo, mas o básico é isso. Agradecer a vocês e estou à disposição para a gente poder trocar um pouco desses assuntos aí que tanto interessam ao nosso torcedor. Bom, boa tarde, Frila. Já começando aí falando sobre até o mercado, teve a saída aí de dois contratos que se encerraram. Ontem o Havaí já se reposicionou principalmente no ataque ali com o Wagner Love, tem o nome do Cassiano, agora do Gustavo para a lateral direita. E tem mais quantos nomes ou posições que o Havaí procura ainda no mercado? A gente partiu para uma estratégia sempre tentando ser o mais criterioso possível, dentro das nossas possibilidades também orçamentárias. A gente fez uma análise do que a gente estava observando dentro do elenco em relação às características, o perfil dos jogadores. Eu sempre falei que eu gosto sempre de montar um elenco que tenha uma versatilidade para entregar ao treinador as melhores possibilidades, para que ele possa ter escolhas a determinados momentos ou determinados adversários para que a gente consiga êxito. E a ideia é realmente continuar nesse processo. A gente iniciou o ano fazendo contratações para que a gente pudesse começar o ano forte. A gente vê que a gente teve um êxito interessante. Acho que esse momento que a gente está vivendo tem muito mérito de todos os funcionários, obviamente que a torcedor que está sempre do nosso lado, e do elenco que foi montado. Então a gente hoje já tem dois nomes, praticamente três fechados, já de conhecimento de vocês. E a gente provavelmente vai buscar mais um ou dois jogadores, em caso de não ter nenhuma saída que não está no nosso planejamento. Então a possibilidade de a gente trazer mais talvez dois atletas é o que a gente vai focar, além desses três que já devem iniciar as atividades aqui essa semana. Bom, o Freeland, você falou sobre a possibilidade de ter mais saídas no Havaí. Existe essa possibilidade mesmo? Tem jogador que vai sair, que já está confirmado que vai sair, além dos dois que já se despediram ontem? E quais são essas posições que o Havaí está procurando, além dessas que já foram citadas? É, a gente não tem nenhuma certeza de saídas novas, porque contratualmente todos os atletas têm contrato vigente com o clube, a gente tem uma segurança contratual em todos esses atletas, então isso nos deixa muito seguros, que a decisão passa a ser do clube, e obviamente que se tiver algum jogador que queira ficar e a gente não queira que ele fique, vai ser uma questão negocial. Hoje sim, existe talvez de um a dois, talvez três atletas que a gente esteja avaliando uma permanência ou não, pela utilização, pelo custo-benefício, o quanto está entregando para o quanto a gente tem de investimento naqueles jogadores, mas a gente obviamente vai tratar disso internamente. A posição básica que a gente está observando no mercado é a de meio campo, a gente está analisando, mas também sem detalhar demais, para que a gente cuide muito do interno, eu sempre gosto muito de respeitar, porque a gente tem hoje um elenco muito coeso, um elenco muito comprometido com o clube, deram vários exemplos ao longo dessa temporada, do quanto eles estão fortes internamente, e a gente está vivendo um bom momento, então é um momento de cada vez mais proteger isso, valorizar muito esses atletas por tudo que passaram e por tudo que eles estão entregando agora para o clube e obviamente retrata na classificação da competição. Então o foco vai ser provavelmente buscar jogadores que também entreguem uma versatilidade ao elenco no meio de campo e saídas já definidas não tem, mas a gente acredita que pelo menos uma ou duas saídas devem acontecer. Filho, eu queria que tu falasse um pouco pela opção de não renovação com o Poveda, porque ele deixou meio claro de que a opção dele era ficar por aqui, até ontem na saída meio que foram essas palavras, que tu falasse disso, de por que não a renovação do cara que é o artilheiro do time na temporada, e também dos nomes, se dos três que vão começar são exatamente o Wagner Love, o Cassiano e o outro Tales, o Gustavo Tales, são esses os três nomes, e se no caso da chegada do Cassiano tem alguma compensação financeira ao clube de Portugal para que eles venham ao Havaí. Se eu precisar da tua ajuda, depois foram três numa só, eu acho, mas é bom. É bom porque esclarece bastante coisa. Vamos em relação ao Poveda, primeiro eu acho que vale um agradecimento aos dois pelo profissionalismo que eles tiveram com o Havaí a todo momento, foram jogadores que tiveram disponíveis praticamente durante todo o tempo, que pelo menos eu estive aqui, com relação ao Poveda o tempo todo, com relação ao Tales, não, porque ele chegou antes de mim, mas eu acho que isso vale um agradecimento pelo comprometimento e dedicação desses atletas. Com relação especificamente ao caso do Poveda, a gente analisa, são muitos aspectos que são analisados numa decisão como essa. O investimento é uma das questões que a gente avalia, é uma questão de produtividade em relação ao investimento que está sendo feito. O Poveda é um cara que foi muito correto a todo momento com o clube, de dedicação, como eu falei antes, de entrega. Estava num momento bom, principalmente pós-clássico, onde ele ganhou muita confiança, ele mostrou uma evolução que ele mesmo reconhece, que eu conversei com o Poveda umas três ou quatro vezes nessa reta final, nesses últimos dois meses, e ele mesmo reconhece o quanto ele evoluiu, a gente também reconhece o quanto ele evoluiu, mas a gente entendia que o que a gente estava buscando no elenco, a gente teve outras possibilidades de, no nosso entendimento, dar uma elevada de nível mesmo, de jogadores que a gente entende que entregam um perfil um pouco diferente, considerando até o modelo de jogo do próprio Gilmar agora, a gente entende que faria sentido ter alguns componentes, algumas composições dentro do elenco que entregassem uma versatilidade maior. E pelo investimento que estava sendo feito, a gente entendeu que não faria sentido, e isso foi conversado de forma muito transparente com ele e com o representante do atleta, para que a decisão, obviamente, fosse do clube, porque a gente tinha uma prerrogativa. É verdade que o Poveira quis ficar aqui, a gente chegou a fazer uma primeira oferta para ele, que não fez sentido, e a gente respeita muito, mas a gente entendeu que, olhando para todo o cenário, as possibilidades que a gente tinha no mercado para trazer, e que foi bastante, muita dedicação nossa para conseguir, nossa, e eu falo do comitê de futebol que a gente tem no clube, com o Lucas Pedroso, com o presidente, com o vice-presidente, bastante trabalho para trazer. Com relação ao Cassiano, a gente está com alguns detalhes bem pequenos, que hoje provavelmente a gente vai resolver, só para oficializar e formalizar, eu não gosto de fazer isso sem que tudo esteja já no papel, mas são detalhes muito pequenos a resolver, e a gente conseguiu, foi um processo que a gente vem conversando há praticamente um ano, na janela do meio do ano passado, a gente tentou o Cassiano naquele momento, esse ano a minha primeira conversa com o jogador diretamente foi dia 4 de janeiro, e a conversa com o Estoril foi um pouco depois disso, o presidente Júlio conversou com o presidente Inácio do Estoril, onde eles tiveram um entendimento, depois de algumas conversas, de uma forma muito amistosa, e a gente conseguiu a liberação do Cassiano, vai ter uma pequena compensação financeira, mas é uma forma que o próprio Júlio, conversando com o presidente Inácio do Estoril, fizeram uma forma que ficasse viável para o Havaí, e que fosse interessante para o Estoril também, a intenção do Estoril era que o Cassiano continuasse lá, mas envolvendo tantas coisas, o interesse também dele vir para o Brasil e gostar muito do nosso projeto, fez com que a gente esteja bem próximo de um anúncio oficial. E os três novos são aqueles mesmos? O Cassiano, o Gustavo, o Cassiano e o Wagner Love. Em relação ao planejamento orçamentário do Havaí, no início da temporada, se previa que essa janela de meio de ano seria para esse tipo de movimentação, que pudesse gastar um pouco mais? E queria também te perguntar, em relação àquela questão recente dos atrasos salariais, foi prometido que pagaria um dia 25, o mês de junho, aparentemente foi pago, está tudo certo, nos próximos meses não vai ter esse problema? Eu sempre gosto de transferir um pouco a questão financeira, para o Lucas Pedroso, que é o senhor do clube hoje, está aqui presente, mas o que já foi conversado com os atletas, e está sendo cumprido e será cumprido, todo dia 25, isso está quitado com os atletas. Esse mês já foi cumprido, e a tendência, por tudo que a gente tem de fluxo, é que isso seja cumprido. Boa tarde, Fernandes. O Gilmar fez algum pedido especial nessa lista de jogadores que estão chegando, por exemplo, o Wagner Love, ele vem na minha avaliação para compor ali o ataque, junto com o Instituto e o Povedo, o Cassiano tem uma característica parecida, é um pedido do Gilmar essas peças que estão chegando agora? A gente tem, num processo de contratação, uma análise profunda de números, uma análise profunda de comportamento desses atletas, numa composição de elenco, e nada é uma pessoa só que decide. Eu sempre, em todas as entrevistas que eu dei, a posição final técnica, ela acaba sendo minha, pela função que eu exerço no clube hoje. Mas, obviamente, que a gente tem a opinião do treinador, participa, porque ele é quem escala, ele é que vai entender se o atleta vai ter utilidade ou não, então ele tem uma opinião relevante sempre. O Marquinhos é um cara que sempre participa por uma análise mais de refino técnico, de entendimento também da composição do elenco, e a gente sempre leva os nomes ao comitê de futebol, que é composto pelas pessoas que eu falei. E isso gera sempre uma discussão ampla e profunda. O Wagner é um cara que tem números impressionantes. A gente fala, mas tem 40 anos, se você analisar, a gente fez uma profunda análise do GPS do Wagner, a gente conseguiu acesso ao GPS dele, e é impressionante, e supera alguns jogadores nossos aqui, de idades muito inferiores, de intensidade, de volume. Fora a gente pegar a participação deles em gols, que, obviamente, a função de atacante gera muito, esse cara é impressionante. A carreira inteira, e se você pegar os últimos três anos, é o foco, talvez, maior na Série B, que é a nossa competição ao alvo, do que ele entregou o ano passado, é muito impressionante. O cara tem uma participação de, a cada 150, 160 minutos, uma participação em gol. O Cassiano não é muito diferente disso, a gente entende que são perfis muito diferentes, na verdade, não tão similares. Talvez eles joguem mais como, recentemente joguem como nove, mas, na verdade, um tem uma característica mais força, mais em posição física, um jogador um pouco mais de área, que ataca bem espaço, e o Wagner, que seria o Cassiano, e o Wagner, um cara que flutua muito mais, que consegue encontrar espaços entre linhas, também atacando espaço, e perfis, e ambos com um perfil de liderança muito positivo. Tudo que a gente colhe de informações, e são muitas, a gente aprofunda muito, para a gente ter uma assertividade maior. Claro que a gente lida com o ser humano, então, erros podem acontecer, mas a gente buscou muitas informações de ambos, na verdade, dos três, do Gustavo também, e a gente está muito seguro que são pessoas que vêm agregar muito dentro do vestiário também, caras que vão elevar nível de exigência, e é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa para a gente alcançar o nosso objetivo. Faltou responder uma pergunta tua, não foi? Me lembra aí. O planejamento do orçamento, se isso era... A gente, quando fez o planejamento, o que o presidente e o Lucas me passaram, foi que a gente tinha um budget, um valor ali, para a gente poder investir em Folha desde o início da temporada. A gente tinha essa perspectiva, o nosso foco era tentar montar um elenco forte desde o início da temporada, e, naturalmente, no planejamento estratégico que a gente tem, na abertura da janela, a gente fazer contratações pontuais. Por isso que, talvez o torcedor goste muito, e é natural que goste muito desse movimento da janela, mas a gente entendia que a janela principal seria do primeiro momento, o ano passado acabou sendo... Eu cheguei aqui no meio da... Próximo de abrir a janela, na verdade, a segunda janela, e a gente teve que realmente fazer uma quase remontagem. Esse ano, não. Esse ano é a gente ser mais cirúrgico, mas já está dentro do escopo, inclusive, do orçamento isso. Frila, a gente ainda não conversou contigo, depois da contratação do Gilmar, aqui em entrevista coletiva, já que o Jorge citou o Gilmar. Eu queria uma avaliação tua sobre o trabalho do Gilmar e os pontos a se destacar do trabalho dele. Ah, legal. Então, na verdade, a contratação do Gilmar, a contratação de uma posição tão estratégica quanto essa, que é o treinador dentro de uma equipe de futebol, ela tem que ser muito cuidadosa. Seria mentira eu dizer para vocês que eu não conversei com outros treinadores, não, conversei sim, a gente chegou a conversar com alguns treinadores, consultamos, vimos a possibilidade, e quando a gente entendeu que o Gilmar poderia ser um nome, porque ele já estava em uma primeira lista de treinadores, a gente primeiro aprofundou muito saber como é que joga o Gilmar, o que a gente estava vendo de carência na nossa equipe. Muitos falaram da defesa, a gente tomava muitos gols e tal, esse foi um ponto que a gente levou bastante em consideração, porque existem indicadores que mostram que, a gente até tem um documento, que mostra que, dos 32 últimos clubes que subiram, nos últimos oito anos da Série B, um indicador que se assemelha entre essas equipes é você tomar poucos gols, 40% dos jogos você não tomar gols. Então, eu particularmente vi cinco jogos do Gilmar na época do esporte, que eu achei que o esporte era um elenco mais próximo do que a gente tinha na época, então em 2022 ele esteve no esporte, eu vi vários jogos inteiros dele para entender modelo, para entender ideia de jogo, então foi um ponto que a gente se debruçou bastante. E o outro ponto, que eu acho que o Gilmar tem sido fundamental, que é a liderança que ele entrega, e a gente está muito feliz com a capacidade, com o conteúdo, com a liderança, e ele tem resgatado uma coisa que eu acho que o torcedor cobra tanto do Havaí, por ser o time da raça, por ter essa chancela, esse reconhecimento, ele tem resgatado isso de forma muito nítida em todos. Ele traz muito essa vontade, essa energia, e essa raça mesmo, no dia a dia dele, nível de atenção, nível de cobrança, então isso tem sido perceptível, e ele está sendo fundamental nesse processo de resgate dessa raça havaiana. Filão, agora falando sobre uns jogadores que chegaram esse ano, mas tiveram lesões graves, o Kevin, o Gabriel Dias, o Douglas até já estava, mas também teve uma lesão séria, queria saber se houve alguma evolução na recuperação deles, ou se a expectativa de retorno é o mesmo, e também outro que eu vou perguntar, já tinha perguntado no início do ano, o Didi, o zagueiro Didi, como está a questão dele, se o Havaí tem interesse na permanência dele, ou se recuperando, ele deve buscar outro clube? O Didi, vou te trazer para frente, o Didi é um jogador, que eu trabalhei com ele, inclusive, no Bahia, em 2022, é um jogador que tem muitas competências interessantes, e eu costumo dizer, enquanto o jogador está vestindo a camisa do clube, ele é jogador do Havaí. A gente, a princípio, não deve renovar com ele após ele se recuperar integralmente, que deve acontecer ao longo desse mês, o projeto inicial é não renovar, mas, enquanto ele está aqui vestindo a camisa e pelas qualidades que tem, é uma possibilidade que a gente não rechaça, a gente não descarta, mas não está no planejamento mantê-lo. Isso falo abertamente porque já conversei com o próprio atleta, com o representante dele. Com relação aos demais que estão no departamento médico com lesões um pouco mais graves, o Kevin tem tido uma recuperação bem acelerada, pode ser que até o final desse mês ele já esteja treinando com o grupo, de repente até indo para jogos, o que seria um pouco mais de dois meses, quase três de antecipação, isso por muito mérito dele, todos os atletas estão trabalhando muito por essa recuperação. Douglas e Gabriel Dias foram lesões diferentes, um pouco mais graves também, a tendência é Douglas, talvez em setembro, mas o Gabriel Dias, infelizmente, tem poucas chances de voltar a atuar esse ano. No final ali do campeonato catarinense, tu falou bastante sobre uma questão de avaliação de números, de elenco, até foi por isso que, pelas questões que envolveram o estadual, e até por isso que foi optado pela manutenção do Barroca, que depois acabou sendo demitido, eu queria que tu fizesse uma avaliação desse total, basicamente aquilo que tu fez a avaliação no estadual, agora para o Campeonato Brasileiro, mesmo tendo essa troca de treinadores, e se tu acha que com esse elenco, apesar de terem algumas chegadas pontuais, é o suficiente para a disputa e pelo acesso, que é o que o Havaí busca. Então, na verdade, já completei um ano de clube há 15 dias atrás, e fiz até um histórico para entender a minha trajetória em relação à montagem de elenco aqui, do ano passado, esse ano e tal. E a gente está bastante convicto de que, respeitando o orçamento do clube, analisando o perfil desses atletas, analisando, e o perfil, quando eu falo, não é só dentro de campo, fora, tem uma preocupação muito grande. Ontem, antes do jogo, eu estava conversando com o Douglas Goleiro, ele estava me explicando como é que ele tem percebido o dia a dia dos atletas, o vestiário, e ele está muito impressionado como um dos grupos que melhor ele trabalhou em relação a comprometimento, a dedicação, o comprometimento pelo objetivo do clube. Então, isso, para a gente, para eu ouvir isso, chegar aos meus ouvidos, me deixa muito feliz, porque essa é uma das coisas que eu mais gasto energia na montagem de um elenco. Então, em relação a quantitativo, sempre me preocupa, porque agora a gente está, esse é o terceiro ano de janela que a gente está vivendo. E a gente ainda está aprendendo a viver com janela. E viver com janela significa que a gente vai ter três meses do campeonato após o fechamento dessa janela, que é 2 de setembro, a gente vai ter mais três meses de competição sem você poder fazer nenhum grande movimento, a não ser com jogadores livres no mercado. Então, existe sempre uma preocupação de lesões mais graves, de você ficar impossibilitado de contratar. Então, a gente acaba tendo um cuidado muito grande de não inchar demais o elenco, porque isso atrapalha o dia a dia de trabalho para a gestão do treinador e tudo mais. E também não ficar refém demais você ter que improvisar durante muito tempo determinadas posições, porque isso certamente vai ter um impacto dentro da competição. Então, a gente está tentando trabalhar com um volume de 30, 31 atletas, sendo 27, 26, 28 de linha, para que a gente tente um equilíbrio disso. E a gente acredita muito que com a capacidade que a gente tem hoje do Gilmar e a comissão, os profissionais que hoje estão envolvidos e esse elenco, a gente tem sim condições com as chegadas pontuais de alguns atletas de brigar pelo acesso, que é o nosso principal objetivo. Mais específico sobre o Wagner Love, ele é um jogador experiente, a qualidade dele não se discute, tem passagens por seleção, mas se falou muito em diversas emissoras que talvez ele chegasse para ser reserva, um pouco pela característica de jogo do Dalpozo e outro porque o Igor e o Garcia estão muito bem naquela dupla de ataque. Isso é uma possibilidade, isso foi conversado com ele, como trabalhar com o jogador do cacife dele para talvez não ser o titular absoluto do time. Uma das coisas que eu mais observo, eu realmente falo muito isso porque eu realmente gasto muita energia na hora de tomar uma decisão de contratação, por isso que eu sou repetitivo nisso. E o Wagner foi um cara que já foi reserva em clubes que passou, inclusive estava na reserva no Atlético. A gente toda vez que contrata um jogador, eu tento contratar um jogador que tenha nível de ser titular. Eu lembro que o Marcos quando foi contratado foi muito criticado e depois deu uma resposta muito positiva. O Vilar, algumas pessoas falaram que fez um bom campeonato, mas mais um do Maringá e de repente o menino deu uma resposta muito boa também. Então eu costumo, sempre que eu vou pegar a informação dos jogadores, eu costumo pegar de três, quatro, cinco pessoas que trabalharam, ou tem alguma influência, algum relato próximo, é quem é essa pessoa, porque, e é uma pergunta que eu geralmente faço, e a gente está vendo um jogador que eu falei para vocês que é de meio campo, e uma pergunta que eu sempre faço é como é que ele era quando estava na reserva. e isso para mim é uma resposta muito significativa, porque eu, se eu fosse jogador, eu não gostaria de estar na reserva, mas eu tenho uma forma de me comportar ou outra forma de me comportar. Tem gente que mina vestiário, tem gente que não aceita de jeito nenhum e traz problema. Tem gente que vai brigar, pode discordar da decisão do treinador, mas vai brigar pela sua posição. O Wagner, todas as informações que eu tenho, assim, ele teve gente, teve muitas pessoas que falaram para mim, cara, você nunca trabalhou com um cara tão profissional quanto esse. Algumas pessoas falaram isso, acho que vocês já devem ter ouvido isso de outras pessoas também que já cobriram o trabalho do Wagner. Isso não me preocupa, eu trago ele porque eu acho que ele tem capacidade de ser titular, capacidade técnica, capacidade de saúde de ser titular, essa é uma decisão do Gilmar, em cima de um jogo ou de outro, e aí é uma decisão que ele vai ter que ter, porque eu também acho que o Igor tem, eu também acho que o Cassiano tem, eu também acho que o Garcês tem e realmente eles estão bem. Isso é um problema bom que os treinadores gostam de dizer, eu estou tentando trazer problema bom para o Gilmar, porque aí a gente vai ter uma versatilidade dentro do elenco e uma capacidade técnica alta, além daquilo que eu falei, do compromisso que esse cara tem ao chegar aqui e vestir essa camisa. Eu não tive a oportunidade de conversar com calma com o Wagner, a ideia de fazer isso amanhã, como eu faço com todos os atletas que chegam, mas certamente por tudo que eu colhi não é uma preocupação que eu tenho, quero ele ajudando e tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. Sobre os jogadores que tem destacado na Série B, um deles é o Marcos Vinicius, o Garcês também com uma sequência muito boa e a gente tem informação de alguma proposta por ele. Tem alguma coisa sobre o Garcês e se o Marcos Vinicius também é um desses jogadores, digamos, assediados nessa abertura de janela? Olha, o que eu posso dizer é que o meu telefone não tocou em nenhum momento pelos dois, sendo bem específico. o que pode ter via representante, o que pode ter via próprio atleta, o que eu posso dizer é que eu não percebo nenhuma mudança de comportamento dos dois e o mais importante, todos os dois estão sob o nosso controle, no sentido contratual que eu quero dizer. Então, eu não tenho essa preocupação de perdê-los, porque a gente também tem visto um nível de desempenho alto e o que faz com que a gente queira talvez perdurar o contrato, por exemplo, do Marcos. A gente não vai fazer esse movimento ainda e tal, mas é o que a gente tem visto com muito carinho, porque ele está entregando um nível técnico alto, nível de desempenho alto, mas uma coisa que a gente percebe e comenta muito no dia a dia é a capacidade que esse atleta está internamente de influenciar positivamente o ambiente. É nítido o quanto esse cara quer estar aqui, o quanto ele está entregando a vida dele a cada treino e a cada jogo e esse é o tipo de perfil que a gente quer ter do lado. Ainda sobre o Garcês, teve uma época que veio uma notícia lá de Bruce que havia um atraso na parcela do pagamento, queria saber como está hoje essa questão do pagamento do atacante havaiano. Na verdade, como eu falei, a parte financeira eu gosto de tocar pouco nesse assunto porque acaba sendo uma demanda muito específica do lado mais administrativo do clube. Eu confesso que eu não acompanho muito a rotina desses fluxos, então eu não saberia te dizer com exatidão essa questão. Ah, Priland, ontem o Tenkat falou em coletiva que era... Ah, desculpa. Sobre a inflação que está o mercado para contratar jogadores, como é que você vê aqui para o Havaí? Eu até respondi isso no início do ano, eu fiquei muito impressionado com a dificuldade que a gente teve no início do ano de iniciar as contratações. jogadores que recebiam valores muito menores, um terço do que recebem hoje, então realmente está bem inflacionado o mercado, acho que o Tenkat tem toda a razão, o impacto que eu percebo aqui no Havaí é exatamente igual. Eu não sei exatamente a origem disso, eu tenho uma suspeita de investimentos, por exemplo, da Liga Forte União, porque acaba que os empresários sabem, os outros clubes receberam, é natural, se todo mundo recebeu um investimento alto, é natural que o mesmo jogador que dois, três clubes quiserem vai elevar nível de valores. O mais importante é que a gente está tentando, tentando não, a gente está conseguindo ser muito responsável com isso, eu tenho muito orgulho, aí eu vou falar de mim especificamente, de todo lugar que eu trabalhei, eu respeitar muito, tentar fazer o melhor que eu posso dentro das possibilidades orçamentárias que aquele clube me proporciona. Então a gente está conseguindo novamente fazer isso, e que bom que agora os resultados estão vindo, que aí dá uma tranquilidade maior da gente, por exemplo, ter uma janela de ajustes e não de uma mudança radical. Mas isso ainda não atrapalhou as contratações da Vairra agora? Atrapalharam muito no início do ano, a gente perdeu alguns jogadores que a gente queria e infelizmente não conseguiu e conseguimos substituir por outros, que a gente está muito feliz com quem veio também. Agora, nesse momento, a gente ainda não teve grandes problemas, nessas três contratações, a gente acertou bases ali dentro do nosso orçamento e foram aceitas. E aí E aí E aí E aí E aí